olá pessoal tudo bem nesse vídeo vou mostrar pra vocês duas espécies de plantas muito bonitas essa daqui é a palmeira chamada fênix pelas pesquisas que eu fiz na internet eu vi que ela é uma fênix canadense e ela está plantada aqui no chile estou no chile nesse momento saí do brasil aí vim aqui então conhecendo algumas espécies bem diferente vou aproximar um pouco dela o tronco dela como é bonito parece até um abacaxi gigante ela está começando a frutificar agora são os coquinhos bem bem pequenos aqui só tem que nesse momento não consigo pegar semente dela como afastar um pouco vocês observaram o tamanho dela ela fica muito maior do que isso aqui no chile encontrei algumas pomeiras dessas com mais de 10 metros de altura e e aqui do lado esquerdo tem a árvore chamada árvore do ambar que tem dela no brasil ela é do ela nativa da américa do norte e também tem na região de montanha na américa latina e aqui no chile é muito comum dessa dessa árvore é possível fazer um fazer uma bebida dela já vi um documentário que ela extrai daqui como se fossem seringais né corta daqui aí eles vão cortando 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 aqui embaixo colocou a biqueira e vai sendo uma seiva agora não sei como que faz eu vou mostrar ver se encontro uma outra árvore dessa dessa árvore do ambar com semente vou ver se eu consigo mostrar pra vocês tá bom tem uma outra palmeira chamada a palma de chile é palma chilena que eu quero comprar se não consegui comprar aqui você consegue encontrar no brasil e caso eu consiga levar dessa dessa palmeira dessa árvore do ambar e da palma de chile eu vou levar o brasil apontar quando tiver frutos eu vou disponibilizar para a venda no canal tá bom vamos procurar agora vou mostrar uma árvore do ambar com semente para mostrar pra vocês eu encontrei uma árvore do ambar também conhecida como liquidamba a folhagem dela já tá caindo e aqui tem uma semente parece até o vírus do covid né é uma bolinha com vários espinhos vizinhos vou levar algumas sementes para o brasil e espero que eu consiga levar para o brasil se eu conseguir levar eu vou plantar assim que nascer eu mostro pra vocês olha a folhagem aqui ela é linda 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 então gente esse foi o vídeo eu tenho um local muito bonito aqui aqui é um condomínio de classe média classe média do chile aqui outra fênix canadense essa daqui ela tá verdinha tá começando a rebrotar que a folhagem acho que compraram ela assim plantaram aqui é muito bacana muito bacana mesmo lindo então esse vídeo gente em breve eu posto de outro vídeo pra vocês muitas espécies maravilhosas aqui no aqui no chile encontrei até um abacateiro ele atrás atrás tem um abacateiro mas na verdade aqui eles chamam de avocado a espécie diferente o avocado é pequenininho não tem o nosso o nosso o nosso abacate do do brasil aqui em cima tem outra palmeira palmeira leque olha o tronco e é isso esse é o nosso vídeo vou publicar pra vocês e qualquer novidade escreva aqui eu vou escrever aqui no eu vou publicar outro vídeo pra vocês falou fiquem com deus até o próximo vídeo deixa eu desligar esse aqui meu dedo tá congelando fazendo cinco graus aqui